Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria imensa estar aqui hoje, acompanhada dessas meninas mulheres maravilhosas, que, em especial, eu tenho uma relação com elas de trajetória. A primeira vez que eu estive em um festival para participar de leitura de portfólio, a Ilana Barr foi minha segunda participante da mesa. A primeira participante da minha mesa que eu fiz a leitura foi a Tuani Eggers, que estava aqui ontem. Então, é bastante emocionante ver ela aqui hoje no palco. E a Tuani está na exposição Cosmopolíticas. A Isa, quando eu tive um projeto no MIS, de uma dinâmica de apresentação de trabalho, eu convidei a Isa para falar do trabalho que ela vai mostrar hoje. E também, por uma coincidência, foi a primeira vez que ela falou do trabalho. Então, é realmente um momento especial. E é muito sobre isso, Mulheres Luz. Mulheres Luz é uma plataforma que a gente lançou o ano passado. É um projeto que eu venho trabalhando desde 2017. E, graças às leis de incentivos que a gente batalhou tanto no ano passado, eu consegui colocar na rua um projeto de criar um ambiente, de abrigar fotógrafas e mulheres da imagem de diversos temas, tempos e territórios. Um exemplo disso é a exposição Presença, que está na vila, que é conectar as gerações, estudar os temas, e, mais do que isso, visibilizar e criar um ambiente de troca, de encorajar todas elas, que nenhuma delas desistam de ocupar espaços cada vez mais. Como eu mesma já pensei em desistir em algum momento da vida, e ainda bem que eu não desisti. Então, acho que vamos para os trabalhos. No final da mesa de hoje, a Isa vai lançar aqui fora o livro Leve a Sério o que ela diz. Os trabalhos Transferências de Lar e Fátima e Eu nascem das experiências das autoras com a própria fotografia. Foi na intimidade familiar que cada uma testou luz, enquadramento e construção de imagens. Durante esse processo, a fotografia ganha significado nas relações que atravessam o lugar da dor e do afeto. Do sentimento de leveza e de sofrimento, as autoras criam representações visuais e documentos sociais. Dois potentes trabalhos em processo. Ensaios que se conectam nas respectivas narrativas, enquanto encontros e reencontros. Vou passar a palavra para a Ilana, que nos permitiu hoje entrar na casa dela. Obrigada, Ilana. Boa noite. Queria começar agradecendo, primeiro, a todas as mulheres, artistas, fotógrafas e pesquisadoras que vieram antes de mim e que assim vieram abrindo espaço para que eu possa estar aqui hoje. e agradecer também ao festival pelo convite e à Mônica para estar aqui hoje nesse espaço de conversa. Eu vim falar com vocês sobre o Transparência de Lar, que é um dos meus trabalhos, o meu principal trabalho e maior. e ele é um trabalho que acontece desde que eu pratico fotografia. Foi nascendo de uma maneira muito orgânica. e, a princípio, ele era somente uma experiência com a imagem. A vontade de fazer uma imagem que fosse boa, que tivesse uma potência, que trouxesse alguma sensação, que tivesse uma poética. E aí, aos poucos, eu fui fazendo do LAR um laboratório experimental, onde eu podia testar sem compromisso, porque a ideia não era, a princípio, construir um ensaio com uma estética ou uma ideia definida de como fazer. E, por não ter essas amarras, eu me dei muitas possibilidades. Eu estava aberta, sem amarras. Então, eu podia errar. Eu errei bastante, testei bastante e acertei algumas coisas. Então, as coisas do cotidiano foram sendo inspirações. com a luz que entra no quarto ou até mesmo um acontecimento. No caso, eu estava ensinando para o meu sobrinho como era a fotografia, como a fotografia se formava dentro de um quarto. Então, tampei a janela com papelão, fiz um buraquinho. E a gente estava curtindo isso, de ver a imagem dentro. E o meu tio foi olhar o que é que a gente estava fazendo. estava indo pelo buraco. Então, tive essa oportunidade. E desde uma folha que as formigas cortaram, feito uma máscara. E até um galho que minha mãe colheu. mais a luz que entra na cozinha e também cenas do café da tarde desse grupo familiar. Então, o trabalho é sobre a minha relação com a luz também. E com a própria fotografia. E com as pessoas fotografadas. e com esse espaço, que é o lugar onde eu cresci. Então, eu fui percebendo que todas essas experimentações, sim, elas geravam um conjunto. E que esse era um ensaio e um jeito de relatar o mundo com o meu próprio viver. E essas relações afetivas com o espaço. E com os personagens, elas estão nas imagens. E vai mostrando um lirismo entre um teatral, fantasioso e o cotidiano familiar. E assim eu vou apresentando um universo que mistura a criatividade, a imaginação com a experiência cotidiana da luz e do dia a dia. E vou usando os objetos que eu encontro pela casa e uso bastante os espelhos para me inserir nas imagens de uma maneira lúdica. E também para encontrar o meu lugar nesse grupo. Afirmar que eu faço parte dessa história. E que quando eu estou aqui, eu estou olhando para os meus afetos, para a minha intimidade e para a intimidade da minha família. E eles também estão nesse lugar. Eu não sou uma estrangeira aqui. olhando para essas pessoas. Então, essa relação pré-estabelecida que já existe muito antes da fotografia, que é uma relação de uma vida inteira, ela aparece na imagem. Então, quando eles me olham, eles estão olhando também com afeto. Estão olhando também para uma familiar. eu gosto de dizer que o trabalho é um mosaico de afetos e que ele suspende o tempo. E eu gosto que a experiência de ver o trabalho, para mim, é assim, e eu gostaria que fosse para todos, é parecida com a experiência de ver o céu. que a gente vê o firmamento e tem as constelações e as estrelas com seus brilhinhos e tudo isso forma o firmamento. Então, tem vários pedacinhos que se juntam com um todo. E o trabalho também é sobre presença, sobre estar presente, sobre estar vivendo ali aquele ambiente e observando sobre estar disposta a ver o outro acontecendo. Então, tem essa parceria cotidiana do outro também se abrir para mim. e aproveitando as possibilidades que o outro me propõe de também estar disposto a essa experiência e deixar ser visto e todo mundo sabe que fotografia é de se ver depois e curtir também o momento de fazer a imagem como algo divertido. e o espelho foi virando uma ferramenta também que eu uso bastante tanto para o reflexo pela brincadeira do duplo porque tem personagens que são gêmeos e também para me inserir e as surpresas do dia a dia de acordar e ter uma cena uma sorte das pessoas estarem de azul com a xícara azul e aqui eu estou mostrando um recorte do trabalho porque ele é bem longo ele é acho que se inicia não sei dizer um marco exatamente mas mais ou menos em 2009 e tem tem foto atual ainda então é um trabalho vivo ele anda conforme a vida conforme a vida vai acontecendo então vai mostrando esse cotidiano desse grupo familiar e as vivências também é sobre a minha própria memória porque também tem a memória familiar sobre pessoas chegando nascendo pessoas indo embora o tempo tem isso né e tem bastante autorretrato de diversas maneiras com o espelho ou com alguma parte do meu corpo então tem a memória desde um aniversário desde um acontecimento de de um nascimento os testes com o espelho e aí comecei a usar o espelho também para não só como reflexo ou para me inserir mas também para projetar a luz em algum local que eu achasse interessante na imagem então ele passou a ser também uma ferramenta de iluminação é claro que por conhecer bem essa casa que é onde eu cresci e por ser apaixonada mesmo pela luz também e saber onde é que ela bate como é que entra em tal horário foi possibilitando também usar o espelho para isso e ter essa disposição do outro de estar ali sendo visto e se afirmando também por exemplo nessa imagem eu não estou atrás da câmera eu estou na frente dela também a câmera está num tripé eu pus num timer então eu acho incrível a maneira como meu irmão olhou para a câmera e que hoje agora está olhando para a gente que foi algo que ele fez sozinho eu não estava ali ele não estava olhando para mim nesse caso então ele se se pôs dessa forma também e o trabalho então fala sobre beleza sobre diferença sobre semelhanças e é isso é sobre amor porque a gente tem bastante diferenças né como humanos cada um cada um é único e uns tem mais diferenças que outros ou se se assemelham mais com outros mas mais do que a diferença a gente tem bastante semelhanças e ao falar da minha família ao falar dos meus afetos eu proponho também que quem vê as imagens também lembre dos seus próprios afetos porque eu acho que isso é a nossa principal semelhança eu acho que essa semelhança todo ser humano tem de ter algum afeto de ter a intimidade e eu proponho que a gente perceba as semelhanças mais assim do que as diferenças claro entenda as diferenças mas perceber as semelhanças bom era isso que eu tinha para compartilhar agora depois a gente continua com perguntas e vou passar agora para a Isa obrigada Ilana esse trabalho é bem potente que ele mexe aqui no coração e vamos sair assim de um ambiente com muita presença com as imagens teatrais que ela brinca com o sonho com a realidade mas é um movimento muito vivo uma história viva um trabalho que está longo mas eu acho que é um trabalho da vida e esse trabalho vai seguir vamos passar para para a Isa que sai de um momento de ausência mesmo com a presença mais duas histórias de amor então com vocês boa noite gente estou um pouco nervosa então vou tentar dar uma relaxada aqui para a gente conseguir conversar é uma história que mexe muito comigo estou bem sensível hoje já estou avisando mas vai dar tudo certo é só o nervoso do começo depois vai eu queria começar agradecendo assim dedicando esse livro a minha avó que fez a passagem nela agora em janeiro e muito desse processo do livro desse processo com a minha mãe tem a ver com ela com a nossa vida inclusive muitas fotos do livro das ervas das rosas que foi ela que me ensinou a mexer a cuidar a amar eu aprendi com ela então eu quero agradecer a ela e dedicar essa possibilidade de estar aqui a ela hoje é isso e aí vamos começar então aqui eu comecei na fotografia assim comecei conhecendo a fotografia conhecendo minha família assim fotografando minha família porque quando eu começo a estudar jornalismo quando eu começo quando eu compro minha primeira câmera fotográfica eu começo a testar e a pensar sobre luz e a pensar sobre imagem fotografando dentro de casa inclusive fotografando minha avó que na época eu morava com ela e fotografando minha mãe e e aí foi algo que teve um início meio que eu não sabia o que eu estava fazendo a princípio eu estava fazendo um álbum de família assim fotografando o que não deixa de ser mas tem outras questões que atravessam isso mas eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo mas eu estava fazendo alguma coisa ali que para mim era importante registrar essas pessoas que fazem parte da minha vida e eu acho que isso tem a ver também eu estava pensando na fala de hoje me veio muito a palavra mistério assim porque eu acho que por muito tempo eu cresci com a sensação da minha mãe ser um mistério para mim assim porque a minha mãe é uma mulher neurodiversa que foi diagnosticada com um transtorno mental há um tempo atrás e isso de alguma forma colocava ela num lugar de não entendimento assim e eu era criança então eu aprendi a olhar para isso através do que as pessoas me passavam e através do que eu via ou através de como como ela era tratada como eu ouvia as pessoas falando sobre ela então eu sinto que existia um mistério entre quem é essa pessoa que é a minha mãe que às vezes é uma pessoa às vezes me trata de um jeito me trata de outro algumas pessoas dizem umas coisas outras pessoas dizem outras coisas então sinto que muito do que me fez talvez olhar para dentro de casa olhar para essa mulher que me pariu foi esse mistério e aí a minha mãe desde sempre tinha uma relação tem uma relação com a palavra muito forte de se comunicar comigo através de cartas de coisas principalmente que ela tem dificuldade de falar ou situações que ela deseja contar mas não naquele momento ela escreve guarda a carta e me mostra depois e aí quando eu começo a fotografar eu começo a olhar para essas cartas e olhar para esses documentos essa é uma carta que ela escreveu quando eu estava na barriga dela ainda e eu nasci em abril ela escreveu em outubro do ano anterior e tem uma frase interessante aí que ela fala assim é que a mamãe é meio louca mesmo e o que vier vai vir vou ficar muito feliz então dentro dessas cartas eu também começo a ver frases e palavras e afirmações e afirmações que ela traz que depois eu compreendo de onde que vem essas essas sentenças assim mas então aí a gente aí eu comecei a fotografar a minha família e comecei a estudar fotografia comecei a fazer terapia e de repente eu vi que essas coisas todas se conectavam de repente eu vi que que isso fazia parte de um trabalho que isso fazia parte de um projeto que isso fazia que ao mesmo tempo é muito difícil para mim deslocar ele da minha vida eu acho que é impossível na verdade mas eu conseguia ver isso dentro de um lugar da fotografia digamos assim e a gente começou a trabalhar juntas nisso a minha mãe ela chegou a estudar um pouco de teatro quando ela era mais nova mas ela não conseguiu nunca trabalhar com isso mas sempre foi algo que ela gostou muito então para ela estar na frente das câmeras nunca foi uma questão a não ser quando ela não estava afim naquele dia mas se ela não estava afim ela dizia e aí a gente não fotografava mas geralmente na maioria das vezes ela sempre estava muito disposta e propondo coisas e aí essas imagens e esse tempo que a gente passava juntas foi um tempo para a gente se conhecer de outra forma para a gente se conhecer de uma forma que talvez eu não tivesse tido a oportunidade ainda porque eu sinto que até eu começar a olhar para ela com a minha câmera eu me distanciava muito dela e inclusive colocava ela muito dentro de uma caixa do que diziam que ela era então depois eu vou falar sobre isso mas sempre as pessoas me falavam para não levar a sério as coisas que ela falava que a minha mãe era exagerada doida e que ela fazia irresponsável e um monte de coisa e aí então esse trabalho ele começa num lugar de muita dor assim de começar a olhar bilhetes e cartas que que trazem muitas sensações de morte também minha mãe fala muito sobre morte desde que eu sou pequena assim e para mim sempre foi pavoroso um pouco pensar isso agora que eu tenho começado a me relacionar com isso de uma outra forma assim porque sempre foi muito as sensações que ela trazia assim né e aí chega um momento que que a gente começa a criar juntas como essa imagem assim de eu começar a trazer para ela que tipo de sensações que a gente podia criar e por quê e esse foi um exemplo de que ela tinha acabado de sair do hospital psiquiátrico e a gente queria retratar como era o lugar que ela tinha ficado a gente não tinha como ir até esse local e nem era essa a intenção e aí ela deu a sugestão de a gente pegar um colchão colocar o lençol e fazer essa imagem então muitas das imagens mais recentes são imagens que que ela propôs e que ela construiu que a gente construiu juntas assim e aí eu venho num processo agora assim de olhar para essas imagens isso é muito recente assim mas de olhar para essas imagens e repensar sobre elas assim porque quero chegar numa imagem aqui para falar disso que é de pensar sobre tudo isso que a gente estava fazendo que é quando eu começo a olhar para mim assim e a pensar de que forma que eu estou olhando para minha mãe na verdade hoje de manhã teve uma fala aqui da galera do Fresta lá do Ceará e aí a Marília falou alguma coisa sobre a gente as imagens que a gente povoa que a gente coloca no mundo que continuam perpetuando estéticas que já não fazem mais sentido ou estereótipos e coisas nesse sentido assim e eu sinto que hoje eu tenho repensado muito imagens que eu fiz da minha mãe em situações de crise porque eu acho que eram imagens que de alguma forma eu tinha uma dificuldade muito grande de olhar para ela para além disso assim por mais que eu falasse que eu estava olhando para ela além daquilo eu sinto que na prática a minha relação era muito difícil de construir um outro tipo de relação e aí no ano passado eu comecei a fazer eu estudei uma pós-graduação em saúde mental assim eu estava muito afim de me aprofundar um pouco mais no tema e aí fiz uma pós e escrevi um texto analisando conversas nossas e fotos nossas e aí eu percebi o quanto o quanto eu ainda colocava ela dentro de uma caixa de como ela deveria ser ou agir e aí eu fiquei muito surpresa com isso na verdade porque eu achava que eu não fazia isso mas quando eu começo a quando eu comecei a olhar para essas imagens eu comecei a pensar na verdade na nossa relação dentro de casa assim eu percebi o quanto para mim o quanto era um trabalho de muita dor e de muito sofrimento e o quanto era muito difícil para mim sair disso assim então nos últimos dois anos a gente vem num processo de tentar trazer esses pensamentos e essas e essas transformações para a nossa vida assim então essa é uma das imagens mais recentes que a gente fez que vem muito nesse lugar de pensar a nossa relação de uma outra forma e de pensar esse trabalho de uma outra forma também porque eu acho que as feridas e os sofrimentos eles fazem parte de quem somos e eles me moldam porque são coisas que me atravessam eu não tenho como não tirá-los mas não é só sobre isso não é só isso e aí começando a pensar sobre isso não começando a pensar sobre isso não eu ia começar um outro raciocínio que esse pensamento disso tem muito a ver com o livro que eu vou entrar nele agora porque eu acho que o processo de fazer o livro e de conhecer outras pessoas que passaram por situações similares a da minha mãe pessoas com outros corpos com outras vidas com outras realidades mas que passaram por situações de internamentos em hospitais psiquiátricos situações de serem estereotipadas por conta de um transtorno mental me fez transformar um pouco a forma como eu penso sobre isso e a forma como eu me relaciono com a minha mãe então para mim o processo desse livro ele está diretamente ligado à minha vida a minha vida prática e a forma como eu me relaciono comigo mesma com essas pessoas e com a minha mãe e vou passar para falar dele já agora então leve a sério o que ela diz é um livro que ele parte o nome já vem de uma memória que eu tenho de quando eu era pequena de ouvir as pessoas falando para eu não levar a sério o que a minha mãe dizia para para eu não levar a sério o que ela dizia e isso era muito recorrente inclusive até hoje e quando eu pensei nesse trabalho nessa vontade que eu tinha de convidar pessoas que topassem falar eu nem sabia como ia ser de que forma ia ser mas essa era a vontade de ouvir de escutar outras experiências veio esse nome e ele nunca mais saiu enfim porque fazia muito sentido pensar nisso eu acho que quando eu falo leve a sério o que ela diz tem muito a ver com pensar em levar a sério pensar pensar em levar a sério a loucura porque o que é loucura então numa sociedade que a gente vive extremamente cheia de de ilusões cheia de de questões extremamente complexas assim sobre pensar o que é normal o que não é normal então de levar a sério o que se sente levar a sério o que o corpo sente levar a sério o que se pensa e aí a partir disso a gente começa a pensar no como e nas outras questões então acho que o levar a sério parte desse lugar e ele acontece num processo eu comecei em 2017 a começar a fazer esses convites e a começar a desenvolver esse trabalho onde eu convido dez pessoas da cidade onde eu moro de Curitiba para falarem sobre o que elas quiserem em relação ao tema então é uma conversa extremamente aberta esse primeiro encontro que a gente se encontra a gente conversa e a partir dessa conversa as pessoas escolhem aonde que elas escolhem de que imagens que elas querem que a gente faça aonde que elas querem ser fotografadas e elas escrevem cartas de como elas se sentem então o livro esse projeto quando eu pensei nele ele começava com essa ideia de ser retratos e cartas esse é o primeiro boneco eu trouxe imagens do primeiro boneco que foi feito no final de 2019 onde eu ainda pensava nessa lógica de ter retratos e cartas e já eram essas pessoas que hoje estão no leve a sério o que ela diz mas mas antes a gente não teria outras imagens além dessas e aí durante três anos eu desenvolvi esse projeto fotografei essas pessoas a gente fez vários encontros com algumas pessoas as pessoas se tornaram amigas algumas pessoas já eram amigas outras eram mãe da amiga irmão do amigo então são pessoas que já eram próximas a mim de alguma forma que eu já tinha algum tipo de relação ou que tinha alguma conexão que chegava até mim e aí a gente fez isso lá nesse de 2017 a 2019 e aí começou a pandemia eu achei que eu estava com o livro pronto no começo da pandemia com os retratos e as cartas e aí quando eu fui quando eu imprimi e fui olhar eu falei nossa não está faltando coisas aqui não está fazendo sentido desse jeito que eu estou vendo aqui e aí esse momento que eu começo a olhar para isso e isso não está fazendo sentido é o mesmo momento que eu comentei agora há pouco desse processo de deslocamento em relação a minha mãe e ao trabalho com a minha mãe então ao mesmo tempo que eu estava escrevendo sobre o meu trabalho com a minha mãe sobre todas essas questões que eu comentei um pouco eu estava olhando para esse livro e achando que na época eu estava olhando para esse livro e achando que faltavam coisas nele que eu não sabia o que era e aí eu comecei a escrever e comecei na verdade eu comecei a reolhar coisas que eu já tinha escrito e comecei a fotografar meio de uma forma intuitiva eu não sabia exatamente o que que eu queria o que que era mas eu sentia que alguma coisa que era que precisava de alguma coisa a mais e aí eu fui escrevendo no final do livro tem um texto eu trouxe alguns trechos dele aqui para ilustrar assim mas foram foi um processo de o livro ele aconteceu nesse processo de descoberta então no meu processo de transformação de pensar de deslocamento no meu processo de deslocamento de pensar sobre a loucura de pensar sobre saúde mental inclusive eu estou com uma dificuldade de falar saúde mental porque eu acho que o termo saúde mental pode ser um pouco limitante porque eu acho que a saúde não dá para dividir a saúde mental da saúde do resto do corpo todo então talvez saúde seja o melhor termo para dizer porque saúde mental minha sensação é que divide e está tudo junto tudo conectado então eu tenho essa é a primeira vez que eu falo sobre o livro assim até eu vi o livro conheci o livro pronto pela primeira vez essa semana aqui no festival então eu estou ainda entendendo como que que palavras são essas e qual que é essa forma de falar sobre tudo isso assim mas enfim aí essas imagens foram aparecendo essas outras imagens que foram se compondo junto com esses retratos com essas cartas que já estavam já estavam feitas e junto com essas imagens que foram aparecendo foram foi aparecendo a necessidade de refazer alguns retratos então assim nesse primeiro processo desses três anos eu fotografei todas essas pessoas a gente se encontrava mostrava as imagens e elas escolhiam junto comigo as imagens que elas gostariam que tivesse no livro algumas dessas imagens não eram imagens que depois quando o livro mudou fazia sentido e aí eu fui nessa negociação nessa conversa com cada uma dessas pessoas de novo para algumas delas não foram todas e de entender você acha que faz sentido a gente fazer de novo a sua foto daí por causa disso disso daquilo para você faz sentido não faz para algumas pessoas fez para outras não então algumas pessoas a gente refez outras pessoas a gente não refez e junto disso a gente eu comecei a trazer imagens de pesquisas que eu já estava fazendo então por exemplo essa é uma imagem do hospital Colônia de Barbacena que está aqui pertinho da gente e eu penso que inclusive Minas foi um polo muito grande de hospitais psiquiátricos na época no começo dos anos 90 dos anos 90 do século passado e Barbacena é um lugar de uma história extremamente violenta uma história que é conhecida como holocausto brasileiro eu fui para lá fui conhecer o hospital fui conhecer um pouco dessa história e eu sinto que em algum lugar é importante trazer essas imagens para falar sobre isso porque de alguma forma os resquícios dessa história são resquícios que hoje atravessam a vida das pessoas que passam por essas situações então pensar sobre forma de tratamento pensar sobre imaginários que a gente se cria na sociedade imagens que se cria sobre tudo isso essa é a linha do trem de Barbacena que inclusive era o trem que passava levando as pessoas até o hospital e aí esse processo foi acontecendo dessa forma então quando a pandemia começou eu percebi que eu não estava com o livro pronto e eu tive esse tempo para conseguir buscar outras imagens fazer outras imagens junto com os textos que eu escrevia eu escrevo muito enquanto estou produzindo algo sobre os processos então olhava para esses textos escrevia coisas pensava em coisas e o processo do livro foi chegando foi chegando ele foi chegando porque é difícil explicar às vezes com com palavras e com e objetivamente como as coisas aconteceram eu sinto que as coisas foram surgindo as coisas que eram para ser e aí aqui eu trouxe para vocês conhecerem eu trouxe uma foto de cada uma das pessoas que estão no livro esse é o Luiz são as fotos que cada um deles escolheu para estar no livro inclusive a Lua e a filha dela a Lua foi uma das pessoas que a gente refez a foto inclusive e a gente foi numa plantação de bambu que para ela fazia sentido inclusive para a carta que ela escreve faz sentido a gente estar nesse lugar esse é o Vitor aí até vou pegar aqui para a gente ver só para o livro hoje ele as cartas elas estão soltas no livro por exemplo assim então essa é a carta do Vino e a gente pode pegar manusear e a carta ela foi a gente fez uma reprodução exatamente de como ela foi entregue para mim essa é a Thaís e a Ju filha dela a Thaís também foi um caso que eu tinha fotografado ela no começo e ela escreveu a carta e aí a filha dela leu a carta e a filha dela que eu conhecia que é uma amiga minha me escreveu dizendo que na carta que ela leu da mãe dela ela tinha lido coisas sobre a mãe que a mãe nunca tinha conseguido dizer para ela e que aquilo tinha sido muito significante e aí a gente decidiu fazer para o livro as fotos das duas juntas antes ela estava sozinha no livro e agora ela está com a filha o Vino que é aquela carta que a gente tinha mostrado que escolheu ser fotografado no terreno do antigo hospital psiquiátrico que ele foi internado essa é uma colagem que ele fez na época que ele saiu do hospital e aí ele deu a colagem para a gente colocar no livro também o Lucas o Lucas ele escreve sobre isso que ele decidiu ser fotografado na ponte que ele passava quando ele era criança e ele tinha sentimentos de tinha vontade de se jogar da ponte quando ele era criança e passava para ir para a escola e aí ele decidiu voltar nessa ponte para fazer as fotos para o livro e ele fala isso na carta dele ele fez um desenho e depois ele escreveu sobre essas sensações esse é o estilo a Lúcia a Xênia e o filhinho a Roseli que é a mãe da Xênia e e aí nesse processo assim foi um processo muito longo e muito muito intuitivo e muito de muita comunicação com todas essas pessoas assim porque por se tratar de coisas extremamente sensíveis e íntimas de cada um era muito importante que todo mundo soubesse o que estaria sendo exposto de que forma estaria sendo exposto e onde estaria sendo exposto então foi um processo muito colaborativo nesse sentido assim com todos e aí bom então e aí o livro a gente conseguiu fazer logo quando eu terminei antes da pandemia começar eu fui conhecer a Lu e o Fujoca lá na Love ali em São Paulo a gente fez uma primeira conversa mostrei aquele boneco ainda que era um boneco completamente diferente e na hora eles falaram vamos vamos junto nessa assim né o livro foi publicado pela Love e aí a gente vamos junto nessa mas a gente não tinha dinheiro para fazer né então a gente fez um financiamento coletivo eu abri o financiamento coletivo uma semana antes da pandemia começar foi péssimo não consegui arrecadar todo o dinheiro mas consegui grande parte agradeço muito as pessoas que doaram inclusive tem gente aqui no festival que eu encontrei que fez a doação então o livro não seria possível sem a doação das pessoas que acreditaram no projeto assim então acredito muito e gosto muito de pensar que é um trabalho que consegue ser possível de existir de uma forma colaborativa através do apoio das pessoas das pessoas acreditarem nele assim como ele também foi feito então gosto muito disso assim do trabalho e foi um processo também extremamente todos os processos foram extremamente lentos e porque precisavam de tempo assim então quando a gente parou para fazer para olhar a edição foi um tempo quando a gente parou para para conversar com a Thalita sobre o desenho gráfico foi um tempo e a gente conseguiu fazer tudo no tempo que precisava além do financiamento coletivo eu tive o apoio de uma empresa lá de Curitiba de uma produtora que eu troquei vou trocar ainda uns serviços de fotografia com eles assim então o livro foi possível através disso assim só então agradeço muito essas possibilidades agradeço muito a a Love ele assim que desde o começo abraçou a ideia e ajudou com que a coisa fosse possível de se estruturar e estar viva aqui hoje a gente vai estar com o livro ali na frente aqui aqui embaixo e aqui a gente só está vendendo por Pix mas quem tiver interesse de conversar alguma coisa eu vou estar por aí lá na Vila está a livraria que está vendendo por cartão e tal e só para finalizar o livro termina com essa imagem que eu gosto muito que são são as rosas de Barbacena Barbacena ficou por muito tempo conhecida como a cidade dos loucos por conta do que aconteceu no hospital Colônia e aí quando eu fui para lá as pessoas me contavam que todo mundo começou já era uma coisa que existia mas houve uma uma intenção maior nisso de plantar muito mais rosa e fazer a cidade de um polo de rosa para a cidade se transformar na cidade das rosas então você chega em Barbacena os ônibus estão escritos cidade das rosas cidade das rosas então é muito irônico pensar essa coisa da memória de como as histórias principalmente no país que a gente vive são escondidas e é isso gente obrigada 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 Isa por compartilhar sua história e Lana também então quero fazer um agradecimento muito especial ao festival Tiradentes com essa equipe maravilhosa produtores os monitores hoje a gente teve uma conversa muito legal com os monitores e com a nossa monitora da presença e é um festival acolhedor é um festival que eu acho que ele é muito a gente se sente muito bem aqui eu me sinto bem aqui a Mayra Gamarra falou que é uma ratinha de festival eu acho que eu sou uma rata de festival só faltei no primeiro então é um agradecimento muito da coragem da gente ter voltado presencial a vida está voltando quero deixar um convite para as fotógrafas e mulheres da imagem eu faço questão sempre de falar fotógrafas e mulheres da imagem como até a Ilana começou o texto dela hoje porque eu gosto sempre de pensar sobre a cadeia não é só a fotógrafa então é um projeto para editora curadora printer antropóloga professora então convido a todas e todos para conhecer a plataforma e todas que estão aqui tiverem interesse nós temos lá um íconezinho faça parte preencha um formulário e a gente segue conversando por lá a gente está querendo criar uma grande base de dados de fotógrafos estamos caminhando daqui para frente e também vamos conseguir financiamento para preencher alguns espaços que ficaram bem vazios vamos refazer uma linha do tempo e recolocar todo mundo nesse espaço então obrigada Isa obrigada Ilana hoje a gente vai para o lançamento da Isa e no festival do ano que vem a gente vai para o lançamento do livro da Ilana tá aplausos a gente vai a gente vai pra o lançamento o lançamento Abertura